Ela ceda travando a porceta Ela se deixa no sexo anal Ela é ceraixa no sexo anal Ela é perfeita usando a porquia Que te deixa atERcia Em direção ree dunte Ela ceda travando a porceta Ela se deixa no sexo anal Ela é senista jus ere dunde Ela é perfeita usando a porquia Que te deixa atERcia Pertenção e dunte a piroca daqui Mas tu nunca toma o sentia, tu nunca toma o sentia Joga xeraca com fuso, rebeza eu não via Joga a rapida, é bela, joga a rapida com fuso Bomba na vinha, eu te falo legal Bomba na vinha, eu te falo legal Sou canipau, canipau, canipau Carriventa, tá bunda no sexo anal Sou canipau, 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 canipau Carriventa, tá bunda no sexo anal Quando o menor manda desce, que desce Quando eu mandar você aqui Quando o menor manda desce, que desce Quando eu mandar você aqui Vem, vem periquita, vem, vem periquita Faz desse jeito gostoso, mulher Vem rebolado na pica, vem Faz desse jeito gostoso, mulher Vem rebolado na pica, vem Vem, vem periquita, vem, vem periquita Viranha, filha da puta Viranha, filha da puta Calipichopa Calipichopa Fala pra carranho Quero ver se é braba na cama Cala a boca e me mama Cala a boca e me mama É quatro do busão Vinte da pilula e mais cinco da parraga Cala a boca e me mama Cala a boca e me chupa 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 P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P E aí